eu te dou um vale do motel eu te dou um vale do motel pra quando você começar a namorar de novo você tirar um atraso na revoada eu vou na revoada eu vou vou botar uns 5 novinho eu vou te dar um vale pra quando você voltar a namorar você tirar um atraso lá no motel meu sonho é transar no motel já coloca isso na negociação foi melhor a pureza